Boa tarde a todos, como estão nesta segunda-feira, depois de um domingo, vamos dizer assim, complexo, não é mesmo? Mas estamos aqui hoje com uma literatura, com uma obra mais do que especial, chamada Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon. Eu tenho essa edição nova com esta foto aqui na minha frente, que é uma foto belíssima. E a Cris está comigo para falar sobre o livro. E estamos juntas, na realidade, com o Francisco, com o Michel e com a Juliana, tratando e iniciando um projeto chamado Estudos da Diáspora, Antissemitismo e Racismo, Racismo e Antissemitismo. Durante essas semanas, na Biblioteca Laboa, a gente vai falar, já começamos há duas, três semanas, falar sobre estes assuntos, livros que nos fazem discutir estes assuntos, não são essenciais, são urgentes, absolutamente urgentes. Então a gente vai falar hoje sobre o Fanon, sobre esta obra essencial com a Cris, querida, e depois a gente abre para a discussão. Cris, muito obrigada, a palavra é sua. Olá, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui com essa responsabilidade muito grande. Obrigada, Andréia, pelo convite e pela oportunidade de estar falando, então, de Frantz Fanon, um autor muito caro para mim. Eu vou me apresentar, então, sou psicóloga, sou técnica do CRERS, da assistência social, aqui na cidade onde eu moro, em Porto Alegre, e eu estou, desde a pandemia, envolvida em muitos movimentos sociais, e o conhecer Fanon vem depois da minha formação em psicologia, porque durante a minha formação não tive contato com nenhum autor negro, e no final do curso isso virou uma questão para mim, e eu fui atrás, então, de muitos autores, e o Fanon foi o primeiro deles, e aconteceu algo incrível, que é me perguntar como não tive contato, conhecimento com a obra de Frantz Fanon, que fala muito de psicologia, de psicanálise, desde essa perspectiva da questão do que é ser negro, do que é o pensamento negro. Então, vou apresentar um pouquinho da história do Fanon, ele nasceu na Ilha da Martinica, em 20 de julho de 1925, ou seja, a gente está falando de alguém que viveu há bastante tempo, e que ainda é muito, seu pensamento é muito vivo, muito contemporâneo. Ele estudou psiquiatria e filosofia na França, e no seu percurso ele dirigiu um departamento de psiquiatria do Hospital Blida Joinville, na Argélia, que agora se chama Hospital Frantz Fanon. E também, nesse seu percurso, ele se torna membro da Frente Nacional da Argélia, então, é um médico jovem, mas já com uma inserção política muito intensa, como foi a sua vida breve. Ele foi um homem procurado, ele esteve ativamente em campos de batalha, sofreu um atentado, e vem a morrer de pneumonia em 6 de dezembro de 1961, em Bethesda, estado de Maryland, Estados Unidos, enquanto ele tratava de uma leucimia. O Fanon sabia que ia morrer. E ele escreve, com sua última obra, Os Condenados da Terra Ciente, dessa possibilidade, e esse livro se torna, assim, muito importante aqui no Brasil. Ele se torna importante em vários momentos, e acho que as primeiras pessoas, assim, os intelectuais brasileiros que tiveram contato com a obra de Fanon. Infelizmente, não trouxeram isso, assim, muito à tona, né? Mas tiveram forte influência de Frantz Fanon. É Paulo Freire, né? Com a sua educação libertária. Glauber Rocha, um leitor de Fanon. E, mais tarde, Abdias do Nascimento, que vai ter, aí, já uma forte influência no movimento negro unificado. Então, aí, a gente está falando de algo que aconteceu na década de 40, de forma intensa, né? E que tem, aí, como cenário a emancipação da Argélia, no qual Fanon não viu o resultado dessa revolução. Mas ele é uma pessoa que escreve de uma forma muito visionária, né? Então, tem, ali, uma grande denúncia à violência do colonialismo. Ele escreve para essas pessoas, ele escreve para esses colonizados, né? Que ele vai chamar de indígenas. E, aos 27 anos, ele já é condecorado por causa da Segunda Guerra. Ele está, ali, né? Na sua tese de doutorado, escrevendo um ensaio para a desalienação dos negros. E essa escrita foi reprovada, foi considerada da área médica pelo seu orientador. E, mais tarde, esses escritos são retomados por Fanon e ele publica A Pele Negra e Máscaras Brancas, né? Com outro título no lugar dessa dissertação, dessa tese, né? Ele escreve rapidamente uma outra no campo da neuropsiquiatria. E, aí, sim, é aprovado. Então, tem muitas coisas, muitas questões de Fanon, assim, que estão muito presentes hoje E que não são evocadas, assim, não são direcionadas a ele, né? Como uma grande influência, como, por exemplo, a nossa luta antimanicomial, né? Eu vou falar para vocês, mais ou menos, uma divisão Muito apresentada por autores brasileiros que estudam Fanon e que eu estudo também Que é o Davidson Incosse e o Douglas Barros, né? Fanon está envolvido com a psiquiatria social, com a luta antimanicomial Com o pensamento negro, né? E com uma luta anticolonialista. Então, a primeira clínica, que é essa clínica onde ele está envolvido aí com a escrita de pele negra E que acaba escrevendo essa tese sobre ataxia É a clínica social do Fanon E ele faz uma relação entre a sociedade, né? E a subjetividade Ele, junto com o François Tosquelli, esse, sim, muito famoso, né? Pela luta antimanicomial Ele vai estar pensando ali numa psicoterapia institucional Tem um evento que acontece na vida de Fanon muito interessante Porque ele é, desde sempre, muito perseguido, né? Nos ambientes onde ele ocupa, por ser muito crítico Uma ala desse hospital desaparece E vai todo mundo atrás pro prédio da Poco Volta Fanon com todos os pacientes sujos de lama Vindo de um jogo de futebol Porque ele tinha essas intervenções, assim, né? Já fora da caixinha, né? Trabalhava, então, muito com essa enunciação do paciente Através de rodas de conversa, dramatizações Onde os pacientes podiam pensar também A internação, a instituição, né? Produzindo, assim, uma análise institucional E ele já trazia ali a crítica, né? O hospício é um criador de sintomas Junto com o Tosqueles, ele vai desenvolver muitas pesquisas Que resultam daí num livro Se chama Alienação e Liberdade Que nós temos também por alguma editora Acredito, se não estiver falando algo errado pra você E já pensando em como substituir técnicas, né? Violentas Promover assembleias E isso tudo tem uma influência muito forte da sua época, né? O Fanon, um cara crítico e muito atento aos fenômenos do seu período ali Então tem influência marxista e anarquista, né? Essa procura pela horizontalidade em todos os espaços possíveis Já é uma questão, assim, de uma influência, uma leitura marxista A segunda clínica de Fanon, mais adiante, assim, ela é já psiquiátrica, né? É um modelo de residência médica, né? São um sistema público de saúde Ele se torna chefe desse hospital psiquiátrico na Argélia, né? Que é a território francês E aí ele se depara com todas as brutalidades do colonialismo, né? Já no período pré-revolução Um apartheid muito grande, né? Na cidade Uma segregação E que produz um adoecimento psíquico altíssimo, importante, assim, né? Ele tem aí a influência, então, da escola psiquiátrica de Antoine Poirot E que já está ali com uma certa eugenia no entendimento do atendimento aos africanos, né? Já entendendo o corpo negro como um corpo que é entendido a partir da biologia Tem um grande mal-estar, assim, né? Nesse período e nessa chefia do Fanon E ele já está, assim, também percebendo Que o meio institucional tem seus limites A gente já está voltando, então, o seu olhar Para a frente Para a frente de libertação nacional Participando de reuniões, orientando os militantes Atendendo, né? Tanto os soldados quanto os revolucionários E percebendo, assim, né? Que existe uma desumanização muito grande Em torno dessa questão Do tratamento, então, da França com suas colônias A terceira clínica de Fanon Já é um rompimento, assim, né? Com Tosquetes E ele já não acredita mais Que o hospital, o hospício Tenha respostas, né? Para as questões Ele aprofunda muito a questão da sociogênese E vai se tornar, né? Um intelectual leitor, assim De diversos autores Regia ou Lacan Tem uma crítica muito forte à psicanálise E acho que nesse período, assim Já está também em seu tratamento Da leucemia Mas sempre ocupando esse lugar De estar no campo de batalha Falando sobre a fobra, então Pele negra, máscaras brancas No primeiro capítulo O Fanon vai apresentar a questão do negro E apresentando essa questão Ele, mais tarde depois A gente vai ter uma autora Na psicanálise, né? Que escreve um livro Tornar-se negro com grande influência Fanoniana E ele está falando disso, né? De como é que se dá esse processo Então, ele já traz Para o centro da discussão Para a conversa A questão da psicanálise Versos um outro conceito Que ele apresenta Que é a sociogênese E quando ele vai falar da sociogênese Ele vai entender que Os efeitos do racismo Eles estão muito mais relacionados A essa questão social Do que a questão individual Ele tem muita influência, né? No movimento da negritude De Amé César Tem uma boa relação Com o casal Sartre, Simone de Beauvoir Mas ele é uma pessoa Muito crítica, né? E na crítica dele Ele vai trazer Essa questão da desumanização do negro De um racismo Indiscucionalizado De um embranquecimento Que nos informa Aqui no Brasil Muita coisa Por isso o Fanon É sempre muito atual Quando a gente pensa Na questão da democracia racial E durante toda essa obra A pele negra Máscaras brancas Fanon apresenta Uma poética negra Porque no meio dos textos Dos pensamentos Das citações Ele traz poemas De Amé César Que ele vai Dialogando com outros atores Sempre fazendo comparações Entre um pensamento Que parte de uma afrocentricidade De um pensamento negro Diante de um pensamento hegemônico Eurocentral E ele tem esse jeito inusitado De escrever Que é vertiginoso É impulsivo É poético Transgressor E ele mesmo diz Que a obra se divide Em partes Os três primeiros capítulos Apresentam O Preto na Modernidade E os dois últimos Vão falar mais Dessa condição Psicopatológica E para quem é que Fanon escreve Ele está pensando Na perspectiva Muito a partir Do seu Das suas influências Do existencialismo Também no novo humanismo Onde a questão racial Precisa ser Racializada Criticamente Desde esse apagamento E silenciamento E não presença Pertencimento De pessoas negras Escrevendo Produzindo Cultura Mas ele não Abandona a perspectiva Do universal Porque Fanon Ele é um humanista Ele traz Essa questão Então universal Só um momentinho Que eu preciso Se bastar De olho Faltou trazer uma aguinha Aqui para essa parada Não esqueci Desculpa E Dessa questão Existencial Fanon Então vai falar De uma zona De não ser E a partir Dessa zona De não ser De uma clivagem Do homem negro E como Fanon Fala Dessa forma O homem Que quer o homem Que quer o homem negro Ele realmente Não está pensando Em uma questão Que para nós Hoje em dia É importante Que é O debate Sobre gênero Nessa parte Fanon talvez Falhe Falha No sentido De falhar E tem Já Uma crítica A esse respeito Quando ele vai Mais adiante Falar No capítulo A mulher Negra E o homem branco Mulher de cor E o homem branco Que realmente Ele não parte Dessa Dessa perspectiva Para fazer Alguns Analisadores Então a questão Epidémica Que essa ferida Da desumanização Está na Na própria carne E um destino Irrefutável Na fatalidade Da branquidão E isso Essa fatalidade Em contraposição Conjuntamente Na verdade Com a alienação Do negro E a necessidade De fazer esse movimento De desalienação Mas pouco Se a pessoa negra Ela É sobredeterminada A partir do momento Que ela Aparece em cena Toda essa questão Vem junto com ela A partir do tom da pele A questão da Epidemização Subjetiva Que é um modo De subjetivação Que produz A inferioridade E Em contrapartida Uma Uma ideia De supremacia De raça Então Convoca A psicologia Principalmente A psicanálise Como Uma ferramenta Importante Para entender Para estudar Para analisar Para intervir Nesses processos De subjetivação E isso vai aparecer Bastante Quando ele traz Um capítulo Que poderia ser Acho que o mote De toda essa escrita Que é a experiência Vivida do negro E que é a experiência Do próprio Fanon Ele diz então Que pele negra Máscaras brancas É um estudo clínico Se trata disso E de uma Uma necessidade De colocar as coisas Nos seus devidos lugares E eu fico me questionando Se ele já está Trazendo aí Também Uma proposta De reparação Para a violência Do colonialismo Quando ele Diz isso O segundo capítulo Então Pensando Nesse Preto Na modernidade Ele vai trazer Em primeiro lugar A questão da linguagem Como uma Uma grande Arma De poder Ideologia Desejo Porque a fala A fala de uma língua É a assunção De uma cultura E Para as pessoas negras Que tem A oralidade Como um dado Muito importante Epistemológico Essa transmissão De conhecimento Da língua Ou O apagamento Da língua É algo Muito Impactante Importante Transformador Mesmo Então ele vai trazer Muitos exemplos Dessa conquista Da língua francesa Com uma forma De embranquecimento Falar bem O francês Para se distinguir E aí vai ter Várias distinções De quem está Mais próximo Tem uma relação Com a metrópole De quem não está Ele traz a questão Do senegalês E grandiliano Como exemplo Mas aponta Que essa busca Na verdade Pelo conhecimento Centrado Essa primazia Nunca salvou ninguém Não é garantia De nada Porque é justamente A predominância De uma única Forma de saber Que a gente lembra Da Shimamanda Falando do perigo De uma história única Essa É uma forma De manutenção De determinadas Formas de poder Ele traz sempre Mitos Dessa questão Poética Ele vai trazer O próspero E o Caliban Como exemplos Dessa relação No capítulo A mulher de cor E o branco Que é um capítulo Para mim Que foi bem difícil De ler Eu confesso Que até parei Se ler Bel Rux Alguém falou Por um tempo Primeiro contato Enfilei um pouco De belros Porque Foi muito Pesado Assim Ele traz Uma crítica Muito forte A mulher negra Através Da pessoa Da figura De maior De capécia Trazendo a questão De Também de novo Muito importante Para nós Que vivemos A democracia Racial De um embranquecimento Como forma De salvação E por isso Esse amor Interracial Muito desejado É que Vai aceitar Toda e qualquer Imposição Do Do homem Branco De novo O branco Como única Porta De saída E ele vai fazer Uma análise Psicológica Densa Desse comportamento Que reproduz Muito Como se Tomasse O lugar Assim Da própria Mulher branca Ou do homem Branco Na mulher negra Que vai olhar Para o homem Negro Como selvagem Como Intersexualizado Como alguém Feio Em contraposição Branco Então É de uma Alienação Que beira A negrofobia Que ele está falando Nesse Nesse capítulo E de novo Da inferioridade No capítulo O homem de cor E a branca Ele traz Assim uma analogia Do homem Do homem Negro Casado Com a cultura Branca Né Esse preto Entendido Como selvagem É Hipersexualizado É Sentido É Que se Relaciona Com a branca Tem como castigo A castração Então É um ser Clivado Um ser Escindido Ao meio Do que É Ou poderia ser Ou gostaria de ser Ou Se Enunciaria Né Como que é Determinado E esse Sentimento Que ele chama De abandono Que é o sentimento Do ressentimento De um Enfraquecimento Né Do laço Por se sentir Já Antecipadamente Determinado Rejeitado Então Então vai buscar Em si Mesmo A suficiência Uma autossuficiência Depois O Fala Vai introduzir Mais Aprofundadamente A questão Complexo De dependência Do colonizado Nesse capítulo Ele vai trazer Uma crítica A Manoni Perdão A Manoni Que vai fazer Uma análise Dos malgaces Bem dessa Perspectiva Né Também De um entendimento Hegemônico Que pode Ler tudo Que pode Falar Sobre a Experiência Do outro E que projeta Ao mesmo tempo Muitas questões Nesse outro Porque ele existe Para isso Para ser projetado Né Então a partir De Apagamentos Históricos De trazer Como analisador Verdadeiro Né O olhar Eurocêntrico Para entender Determinadas Experiências E também Nesse capítulo O Fanon Vai introduzir Um pouco Da questão Do antissemitismo Né E perceber Acho que Para Fanon A questão Do antissemitismo Atinge ele Porque ele está Vivendo Né Esse período Da intensificação Dessa Dessa violência Né Mas ele percebe Que há uma Diferença Uma distinção Entre o que acontece Com um judeu E o que acontece Com um negro Por conta Da epidemização Né Mas mesmo assim Ele percebe Se coloca Solidário Ao irmão Que está Sofrendo Essa opressão E entendendo Que essa opressão Parte Da mesma Agência Né Que é a Outrificação Criar No outro Um depositário De tudo O que não é Não é Interessante Que é uma subjetividade Né Que Tira Toda A complexidade Né Desse ser Que se entende Superior Então projeta A selvageria A canalice O primitivismo A hipersexualidade A patologia A loucura A biologização Do corpo Nesse outro Né Enquanto que O não portador De raça Né Branco Natural Normal É um ser Da complexidade Da subjetividade Né Da enunciação Num modelo Que pode se pretender Universal Então o Fano vai sempre Criticar muito Essa ideia Né De um universal Que na verdade Tem muitas particularidades Enquanto que ele propõe Ali Um novo universalismo Onde essas questões Sejam Tratadas Né E aí a gente chega No capítulo 5 Que eu já comentei Né Onde o Fano Vai contar Vai começar contando Então a experiência Que ele teve Andando na rua E uma criança Diz Mamãe Olha o preto Ele vai Me pegar E a mãe Tentando corrigir A criança Diz Eu falo assim Ele é Negro Né Mas ele É como nós É um negro Enfim Ocidentalizado Educado Então Então nessa tentativa Nessa tentativa De educar A criança Que estava Comentando racismo Se sobrepõe Ainda A mesma A mesma Diferenciação Distinção Outrificação Que eu venho falando Assim Esse negro Está domesticado O Fano fala muito Disso Da docilidade Do negro Colonizado Que é Iamonbanania Que sorri Que sabe Fala francês Que aprende Né Essa cultura E fala Desde essa cultura E Então esse capítulo Ele vai ser Sobre essas experiências Né E todas as questões Que ele Vivenciou Como médico Como Médico Psiquiatra Diretor Produtor De cultura De textos E Sempre Entrecruzando Né Com Essa Poética Né Deixa eu ver se eu acho Aqui Um poema Para a gente Uhum Ai gente Três minutos Não vou ler poema nenhum Gente Vamos lá O Preto É psicopatologia Então vai Aprofundar Então A sua crítica A essa Biologização A psicanálise Ele vai trazer Freud Lacan Jung E Jung Como modelos De Estudiosos Cientistas Dessa subjetividade Que nunca Se ocuparam Para pensar Na questão racial Então Então A partir A partir Uma forte Influência De todos Eles Que é Hegel E que Fanon Estuda Muito Profundamente Ele vai Entender Que essa Psicopatologia Não pode ser Entendida pelo Modelo Da família Por exemplo A psicanálise Propõe Porque dentro Da família Negra O negro Pode estar A pessoa negra Pode estar Entendida Como um ser humano Mas a partir Que entra Em contato Com o mundo Branco A questão Patológica Advem Depois Por fim Fanon Vai falar Sobre O preto E o reconhecimento Que acho Que entrecruza Todo o livro Todas essas Experências O que pode ser Reconhecido Que ele está Requisitando Com essa Produção Como algo Que é Do negro Da sua Ancestralidade Da sua Filosofia Dessa Cultura Que é Produzida Pelo colonialismo O que Que ainda A gente pode Entender Como sendo E reconhecendo Como sendo Do negro Desses seres Então Termina A obra Trazendo Bastante Essa perspectiva Existencial Ele tem Uma frase Final Que é Maravilhosa Uma frase Final Do livro Vale a pena Ó meu corpo Faça sempre De mim Um homem Que questiona Agradeço Muito 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 Por terem Me ouvido Vamos Para as Conversas Minha Prece Derradeira Ó meu Corpo Faz sempre De mim Um homem Que questione Isso é Brilhante Não é Cris Vamos lá Temos muitas Questões Muitas discussões E a gente Recomenda a leitura Eu queria começar Cris Por uma fala Tua Que me recordou Dos meus Tempos De faculdade Também Como A gente Depois que a gente Sai da faculdade A gente vê O quanto Que não Foi mostrado Para a gente Em virtude De uma série De questões Porque é claro Que em quatro anos De faculdade Não dá para o professor Fazer milagre Enfim Uma série De escolhas De julgamentos E coisas Que o professor Tem que fazer Você foi conhecer O Fanon Quando? Eu conheci O Fanon Em 2018 Assim Lendo Lendo a obra E a partir De 2018 Ele vem Na clínica No mestrado Com as Autoras brasileiras Como Lélia Neuza Santos Souza Que tiveram Uma forte influência E que estão Conversando muito Com a psicologia E com a psicanálise Perfeito Perfeito Cris Eu queria Já vou fazer a pergunta Da crítica Do Fanon Já vou fazer Mas antes Eu tenho Muitos trechos Selecionados Nesse livro E principalmente Porque é um debate Que nos Toca Quando ele compara E aí eu já vou Entrar nesse assunto Com você Da questão Judaica A gente poderia Falar na linguagem De hoje A negritude E a judeidade Vamos dizer assim E como ambos São perigos Na sociedade branca Europeia Cada um Na sua questão E eu acho Que são poucos Livros Que abordam Poucos pensadores Que abordam Esses dois temas Juntos com profundidade Eu não sei Se você conhece Enfim Eu não sei Tem algumas falas Dele aqui Que eu Sou muito Somos suspeitas Eu e você Na realidade Mas eu escolhi Aqui Deixa eu ver Só o que eu selecionei Aqui para te mostrar Que é Quando ele está Falando sobre Que ele é muito Influenciado Pelo Sartre Sobre reflexões Sobre a questão Judaica E ele fala Para mim Para mim É na página 130 Eu sei que você tem Outra Outra edição Cris Mas é no capítulo 5 Na experiência vivida Do negro Ele fala assim Mesmo assim O judeu Pode ser ignorado Em sua judeidade Ele não é integralmente Aquilo que ele é Esperam por ele Aguardam Não sei o que E aí ele continua É claro que os judeus São intimidados O que estou dizendo São perseguidos Exterminados Enviados aos fornos Aos fornos Mas essas são querelas Em família O judeu deixa de ser amado A partir do momento Em que é identificado Ele tinha acabado A gente tinha acabado De sair da segunda guerra Pouquíssimos anos Mas no meu caso Tudo ganha uma nova cara Nenhuma chance Me é concedida Sou sobredeterminada A partir do exterior Não sou escravo Da ideia Que os outros fazem de mim Mas da minha aparência A questão da pele Comenta isso Por favor Cris Sim A seriedade disso É Eu acho que A gente percebe Assim Né Essa maneira Assim De se colocar Falando Muito homem Do seu tempo O que eu quero dizer com isso Que ele presentifica Tanto que o nome do capítulo É a experiência vivida Do negro Né Ele está dando conta E isso é quando a gente Para pensar na idade Que tinha E tudo que fazia Ele está dando conta De ser Né Um Sociogenista Ele está olhando Para o seu tempo Para a sua sociedade Que ela produz Né E obviamente A questão Toca a ele Ele está colocando Isso ali Como algo que o afeta E ao mesmo tempo Sendo um analista crítico Que é A sua característica Primeira Né Tanto que ele faz Essa dobra De perceber Né Que essa Outrificação Que essa projeção Que essa desumanização É algo que está ali Conversando Na situação Que ele está colocando Da experiência Da colonização Do negro Da escravização Com o que está acontecendo Na sua época Mas ele percebe Que a questão biológica É um ponto Né Porque ele está falando De uma subjetivação A partir Da Da Melanina Sim Ele está falando De uma epidermização Que é um modo De subjetivação Marcador Para Para essa pessoa E que No caso do judaísmo Isso vai se distinguir E ele ironiza Maquarela Entre familiares Por conta disso O judeu Né Ele aponta Até que ele se pronuncie Que ele age Que ele agencia A sua cultura Ele não é percebido O negro não O negro entrou Ele traz Séculos E ele traz Respostas Ele provoca No ambiente Que tudo se converja Tanto a violência Que precisa ser extravasada A cobrança O posicionamento A luta antirracista Ela é sempre Muito Complexa Por isso A luta antirracista Ela tem Essa letragia Em ter resultados Porque ela acaba sendo Uma Um retorno de demanda Para a própria pessoa É difícil Articular o movimento negro Com essa Com esse peso É difícil Fazer um diálogo Entre branquitude Branquidão E negritude Por conta disso Porque a ferida É justamente Nesse encontro Que se dá Já desde O próprio corpo Perfeito O Marcos Está fazendo A seguinte pergunta Cris Como você avalia As críticas De Fanon Do livro Sobre o livro Gessui Martini Quez Da autora Martini Quem A Maiota Capécia Eu nunca sei Como fala esse nome Gente Tenho problema Com o francês Então Eu trouxe Na minha própria Experiência Lendo Fanon Essa questão Mas eu confesso Que não fui muito Justa com ele Nesse primeiro momento Depois eu fui tentar Perceber de outras Perspectivas A questão Eu exigi muito Né Que Nessa produção Diante do contexto Que ela foi produzida Tivesse Dentro Ali Um debate Aprofundado Sobre a questão Gênero Feminismo A gente tinha ali A relação dele Com a Simone Bovoar Que já vinha Trazendo Mas a gente tem Várias ondas Do feminismo E acho que Não era Minha opinião Não era O povo Falha Sim Falha Mas não teria O menor problema Nisso Porque a gente está vendo Algo que Vem uma contra Uma contra Corrente Tanto que Fanon Foi proibido Por determinado Tempo Em algumas universidades Na Europa E na América Latina Ele era um autor Proibido De ser ele E eu acho que Se pegar por esse ponto Fanon não falou Das mulheres Ou falou pelas mulheres E foi opressor igual A gente diminui um pouco A questão que está aqui Se a gente parte Para ir Mas a gente não deve Não deixar De olhar E sim Fazer crítica Porque é isso Que ele nos ensina O tempo todo A criticar Claro Mas também Tomar cuidado Cris Do que você falou Quer dizer Um livro De 1952 A gente Tudo bem Que esse livro Foi escrito Acho que Também foi escrito Logo depois Mas a gente não pode Fazer esse anacronismo De tentar raciocinar E pensar Com uma cabeça De 2022 Quer dizer Que lutas Várias lutas A gente enfrentou Ao longo desses anos Todos Ele como você disse Ele era um homem Do seu tempo A gente está falando Da década de 40 Do começo Da década de 50 Ele falece No começo de 60 Muito jovem Então quer dizer Tudo a gente tem que levar Em conta Antes de se falar E de se reagir Em cima disso E fazer isso É fazer um movimento De análise Muito parecido Com o que ele fez Dentro da luta Antimanicomial E da análise institucional Que é Tu perceber Várias camadas Várias seções Quase como Um pronunciando Uma interseccionalidade Para te perceber O que é Que tu não vai dar conta De tudo Se tu não partir Desse analisador De que tem coisas Que não vão alcançar Porque a intensidade Daquele momento Ali É outra Ele está falando Ainda muito De dentro Muito próximo De operadores Conceituais Europeus É o que ele vive É quem ele lê Mas ele está Partindo de uma Perspectiva E a educação dele Também Quer dizer Ele teve Uma educação Ele recebeu Ele teve Esse privilégio De estudar Em colégios bons E tudo mais Também Então quer dizer Você tem um olhar Diferente Em relação a isso Eu vou ler Um trecho Que enfim A gente A gente está aqui Para colocar o dedo Nesses detalhes E isso não é Nenhuma surpresa Para mim Nem para você Quando ele fala O seguinte Também No capítulo 5 Os negros São selvagens Estúpidos Analfabetos Mas no meu caso Eu sabia que essas Proposições eram falsas Havia um mito Do negro Que era preciso Demolir a qualquer preço Não estávamos Mais no tempo Em que as pessoas Se maravilhavam Ao ver um padre negro Tínhamos médicos Professores Estadistas Sim Mas nesses casos Persistia algo De insólito E aí vem as falas Das pessoas Não é Cris Temos um professor De história senegalês Ah Ele é muito inteligente É como se fosse um mas Né Nosso médico É um negro Ele é muito afável Era o professor negro Médico negro Eu que começava Me fragilizar Tremia o menor Sinal de alerta Quer dizer Mudou Infelizmente Alguma coisa Ou não Parece que Para a nossa experiência Eu trouxe isso Muitas vezes Assim né Um país Que é internacionalmente É reconhecido Como um país Onde não existe Racismo Onde Isso foi totalmente Deuído Pela democracia Racial Aqui temos o carnaval Aqui temos a festa Né Onde A cultura negra É Enaltecida E a gente vê A violência policial A gente vê Todos os dias Né Uma Situações De racismo Se sobrepondo E a gente Começa a perceber Que o agenciamento Racista Estelicidade De forma mínima Através Bem desse exemplo Que foram atrás Das micro violências Né E aí Por isso que ele abre Né O primeiro capítulo Como a questão da linguagem Porque ela é um instrumento De poder Muito forte E é justamente por aí Que É possível Assim né Garantir Manter A segregação Apartheid Enfim Toda A agência Né Desse Desse racismo Então ele se sentiu Na própria pele Isso né Com a perseguição Quando ele foi chefe Porque não era um homem alto Ele chamava atenção Né Um homem preto retinto E ele Nessa época Era diretor De um hospital Né Numa colônia francesa Porque eu conheço Ele foi muito Muito perseguido Por isso Essa coisa da linguagem Que você falou bastante E que eu também Enfim Eu tenho formação Nessa área Cris É uma coisa que me pega Absolutamente Nesses estudos Mas se a gente Quando Hitler Faz todo o plano E a Europa Os judeus da Europa São dizimados Você acaba Com os dialetos E acaba Com a linguagem Daqueles vilarejos Judeus Da Polônia Da Rússia E etc Então quer dizer Você dizimar A linguagem A língua mesmo A língua virou Uma língua morta O índice Quer dizer Você está Acabando com Absolutamente tudo Então isso é uma coisa Delicada Você não está falando Só das pessoas Você está falando De como se comunica Da cultura E tudo isso Que foi por água abaixo Né Acho que a gente Pode pensar Que Hitler Não inventou a roda Né Ele tinha o modelo É verdade O Marcos Faz a pergunta Cris Lendo o Fanon Você entende Que sua luta É também Por uma psicanálise Negra Por mais dúbio Que seja o termo É É um termo dúbio Sim Eu acredito Que a luta dele Era Um pouco maior Assim Do que Na psicanálise Ele viu O instrumento Ideal Né Para pensar Essa subjetividade Nesses modos De subjetivação Quem poderia acessar Da melhor forma Talvez até hoje Né Acho que pensando No que aconteceu No que estamos vivendo Aqui no Brasil Boxa Poderemos sim Convocar a psicanálise Para tudo isso Mas Tem ali Acho que já Com o Fanon Marxista Talvez Estou arriscando Aqui Especulando Uma crítica Até onde vai Esse instrumento Essa ferramenta Né Em que marcadores Ela se Aliança Da onde ela Alavanca Para as suas agências Acho que Essa crítica Eu faria E consigo ver Também Quando ele traz Assim Explicitamente Nunca Se ocuparam Desse Nunca Racializaram Suas teorias Ele traz Três Para a roda Uma Freud E Jung E se aproxima Um pouco mais De Adler Que eu confesso Estou mais curiosa Depois que ele Falou de me aproximar Ainda não Arrarei tempo Mas Acho que ele vê Ali talvez Um pouco Mais dessa Dessa agência Dessa possibilidade Assim Clínica Falando de psicologia Cris Você é pesquisadora Do grupo De busca De sentido Que estuda Vitor Frankel E eu queria Que você falasse Como é que você Consegue ligar Um tema A outro Nas suas pesquisas Eu acho Que tem vários Vários pontos Ali onde o Falun Vai falar Sobre uma busca De sentido Acho que ele está Fazendo essa busca No momento em que Ele Eleva Todo o seu Diálogo Toda a sua Crítica A uma poética Ele dá esse giro Essa volta Sempre Sempre Por um Humanismo Revolucionário Humanismo Que Não é Acadêmico Falando Não é um acadêmico Ele é Fazer uma Uma união Importante Entre teoria E prática Para poder Ver Validar Sustentar A sua Crítica Então Eu acho Que Está ali O tempo todo Talvez não Uma conversa Direta Com o Franco Que é uma Experiência Muito Profunda Numa questão Falando Ele Talvez Assim Pegue De uma Forma Ampla A questão Desde que Ele Começa A entender Mundo Sistema Mundo Epistemológico Muito Pautado Assim No existencialismo Na filosofia De Hegel Sim Eu queria Pegar mais um trecho Cris Que enfim Eu não vou pegar tudo Que eu tenho Anotado Gente Que seja Eu vou ficar quieta Amanhã Mas Uma parte Que para mim É muito Que chama Muita atenção Que é muito Não sei se Comovente Ou não sei qual Palavra Que está no capítulo Anterior Que eu deixei agora Para o final Para falar para você No capítulo 4 Sobre o suposto Complexo de dependência Do colonizado Mais para o meio Para mim está na página 114 Que ele fala o seguinte Em outras palavras Em outras palavras O negro Não deve mais se ver Colocado diante Desse dilema Branquear-se Ou desaparecer Mas deve poder Tomar consciência De uma possibilidade De existir Dito de outra maneira Se a sociedade Cria dificuldades Em razão Da sua cor Se constata Em seus sonhos A expressão De um desejo Inconsciente De mudar de cor Meu objetivo Não será dissuadi-lo Aconselhando A manter distância Ao contrário Meu objetivo Será uma vez Elucidados os motivos Colocá-lo em condições De escolher a ação Ou a passividade Diante da verdadeira Fonte conflitual Isto é Diante das estruturas sociais Para mim Esse é um dos trechos Mais importantes Do livro Para mim Óbvio Que tem um outro Enfim Olhar Porque ele fala De colocar De colocar o outro Em condições De escolher A ação Ou a passividade E isso Por mais Às vezes simples Que seja Não é E aí eu queria Que você comentasse Isso para a gente Ir finalizando Sim Eu acho que Esse trecho Pode ser bem Relacionado Com a questão Que ele traz Da desalienação E volta A conversar Também com o primeiro Capítulo Onde ele vai falar Sobre Afinal de contas Do que se trata isso O que é ser negro E ele apresenta Assumir Assumir este lugar Desqualificado Desumanizado Como resistência É uma agência Muito Relacionada Que puxa Traz Um resgate Da cosmologia africana De um pensamento De encruzilhado De um Uma noção De um tempo Que ele não é Linear Não é positivo Não é Cartesiano E sim Dessas voltas Espirais Onde Existe uma Complementaridade Então Assumir Negro Como resistência E como luta Eu vejo muito Dessa agência E acho que ele aponta Caminhos nessa frase Que tu escolheste Nesse trecho Que tu escolheste É o Fanon Já dando respostas Assim E ele sempre traz A questão Nem todos os negros Vão ler E se verem Nisso que eu estou dizendo Sim Isso é de um Tornar-se mesmo Claro Desse processo Do movimento Da negritude De Produzir De Dialogar Com o sistema Hegemônico Dominante De pensamento De um lugar Afirmado De um lugar Que se anuncia Então Acho Sim Muito Muito legal Que tu tenha trazido Essa parte Porque eu acho Que a outra Possibilidade Que ele sempre diz Ali Desse jeito Todas as saídas Vão ser Fatisticamente Usar branquitude Então Como quebrar isso Talvez Desde essa Própria Assunção Perfeito A gente não combina Tá gente Quando a gente Escolhe Eu escolho E não combino Nada Com quem vai falar Na realidade Quando Coincidentemente Não sou Vou dizer aqui Publicamente Que não são Todos os livros Da biblioteca La boca Eu leio Porque não há Condições E eu não tenho Nem esse conhecimento Todo Mas quando é Algum Que está aqui Que está do meu lado Que está anotado Eu gosto De fazer Essa reflexão Junto O Geraldo Faz uma boa Colocação Aqui Cris Ele fala assim A Isabel Wilkerson Boa Em seu livro Casta Mostra o quanto E como o racismo Americano Inspirou o nazismo E ele fala Parabéns pelo teu trabalho Esse livro É É É Enfim Absolutamente Eu já li esse livro É muito bom Ficou na lista Dos best sellers E tudo mais Bom Eu agradeço Andréia A Lúcia O Marcos A Regina A Paulinha A Silvia A Nelly Taliv Elayne Marcos Saúl Aline Wallace Cris Silvana A querida Kelma Geraldo Enfim Todo mundo que esteve aqui Todo mundo participou Continuem prestando atenção Nas redes do labor A gente está desenvolvendo Esse projeto Aos poucos Ele está sendo construído A questão dos diálogos De diáspora Antissemitismo E racismo E a gente vai continuar Discutindo esse assunto Absolutamente urgente Sempre Cris Muito obrigada Estou imensamente grata Foi muito bom Estar aqui com vocês Falando sobre o Flamengo Um exercício Para Eu estou nessa Nessa busca Pesquisando esse autor Trazendo ele Como referência Nas pesquisas Então Agradeço imensamente Ao labor Obrigada André Obrigada a todos Que estiveram aqui Com a gente E eu acho Que você tocou Num ponto Gente Vocês estão percebendo Que eu não quero acabar Mas enfim Cris Só uma coisa Que você tocou Num ponto Que eu acho Muito importante As pessoas Que vêm fazer A biblioteca Labor Foram 109 Até o momento Algumas repetidas Mas não é porque Já tem Um PHB Naquele livro Não é isso Mas a gente constrói Junto o conhecimento A gente discute Junto isso E isso é fantástico Então Conversem com a gente Venham assistir Sempre a Biblioteca Labo Para a gente fazer Essa construção juntos Beijo Gente Até semana Obrigada Tchau Tchau Tchau